Parar de ler as cifras e começar a memorizar. Olha, isso é uma coisa... Isso de vez em quando é perguntado. Ler as cifras, claro, é um apoio importante, mas em alguns momentos também utilizar da sua memória e poder prescindir de leitura e de consulta também é bom. É importante para você... Não que você precise parar, estou aqui formulando a melhor resposta possível, você não precisa necessariamente parar de ler as cifras. Mas é muito legal ser capaz de fazer as duas coisas. Ser capaz de ler bem uma cifra com pouco tempo disponível, assim você vai chegar em uma situação mais apressada, com mais urgência, vai conseguir resolver bem lendo a cifra. Tem gravações, apresentações ou qualquer coisa do tipo, ou então aprender uma música mais rápido, isso é legal. Você saber ler a cifra bem com qualidade, então não precisa abandonar. Agora, quando você precisa memorizar, claro, muitas situações a gente precisa estar de cor, aí algumas coisas. Primeiro, o simples ato de você criar um hábito de memorização, ter o hábito de memorizar é importante. E aí você tem que começar a memorizar por pequenas unidades. Em vez de você tentar memorizar a música toda, tenta memorizar um refrão, uma sessão, uma pequena parte dela, e aí tirar a cifra e fazer o esforço de tocar assim. Se você fazer um pouco disso todo dia com pequenas coisas, vai te dar um resultado legal. Outra coisa é procurar entender fundamentos da música que você está tocando. Se você está tocando um acompanhamento, em que tom está, quais são os acordes que já são acordes naturais no campo harmônico desse tom, dar uma repassada neles antes de tocar a música, e praticar apenas os acordes. É possível, claro, que a batida já esteja bem memorizada, então você praticar apenas os acordes sem a batida. Criar esse hábito também de ter fundamentos e começar a enxergar a música de uma maneira analítica, ou seja, conseguir fazer uma análise. Opa, estou tocando aqui uma música de três acordes, dó, fá, sol. Mas não somente isso, estou tocando primeiro, quarto e quinto grau do campo harmônico. Eu sei fazer esse dó maior de diferentes maneiras. Então são trabalhos onde você vai deixando de tocar a música apenas como um repetidor, e vai se tornando também um analista da música. Se tornar um analista da música é importante para você memorizar, que a gente memoriza melhor aquilo que a gente entende. E a gente memoriza melhor aquilo que a gente repete também. Então compreensão e repetição são fundamentais. É até importante frisar que decorar não é necessariamente ruim. Decorar, memorizar também é importante. A gente aprende quando entende e a gente aprende também quando memoriza. Se você não memorizar também os elementos, se você não memorizar as palavras no seu idioma, você não consegue nem se comunicar com as pessoas no seu país, na sua cidade. A memória é importante e a análise e compreensão também são importantes. Aline. Eu sempre vou na memorização pelos padrões, pequenas unidades que eu consigo agrupar ali e criar alguma correlação entre elas. É a minha guia principal para eu tentar memorizar algo. Sempre partir em pedaços menores e tentar identificar como memorizar aquilo por semelhanças ou contrastes.